Quando nós vemos, no seu caso, uma mulher, vê mulheres sendo tratadas com menos respeito do que cachorros, e eu, como homossexual, vejo homossexuais sendo enforcados em países como esse. Uma outra moradora da região, que é a Michele Goldenfeld. Michele Goldenfeld, boa tarde, tudo bem? Obrigado por falar aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, para mim já é boa noite. Boa tarde, para você. Aqui são nove da noite. Exatamente. Eu moro em Richelon Etzion, que é uma cidade que fica mais ou menos uma meia hora para o sul de Tel Aviv. E eu também passei agora mais ou menos uns 40 minutos dentro do quarto antibombas que eu tenho dentro da minha casa. E você sabe que eu conheço muito bem a sua cidade, Richelon Etzion? Sério? Conheço muito. Uau. É, pois é. Ah, que bom saber. Exatamente. Porque muita gente não conhece. Conheço. E o Jaime Nigri estava falando com a gente aqui antes de você e ele trouxe um ponto de vista bastante, é claro, óbvio, mas de tão óbvio, a nossa militância de esquerda no Brasil e também no mundo acaba escondendo, ocultando, porque ela desmorona tudo aquilo que eles defendem. O Luiz Arthur Nogueira, o nosso comentarista, ele acaba de dizer da questão das eleições nos Estados Unidos, o que Kamala Harris fizer diante desse conflito, vai dizer sobre as eleições. Vale lembrar que você, Michele, é mulher, você vive em Tel Aviv, você é tão ser humano quanto um homem. Se você fosse uma mulher que vivesse no Irã ou em Gaza, não seria a mesma coisa. Kamala Harris é uma mulher que almeja a ser a primeira presidente dos Estados Unidos, coisa que é impossível no Irã. Como é que, e muita gente diz, né, ah, o Estado de Israel, ele não pode, ele tem que respeitar, ele tem que respeitar a cultura, porque as pessoas elevam a questão das culturas religiosas a uma máxima que ninguém pode tocar. Mas no terreno da geopolítica, como é que dá para conviver quando nós vemos, no seu caso, uma mulher, vê mulheres sendo tratadas com menos respeito do que cachorros, e eu, como homossexual, vejo homossexuais sendo enforcados em países como esse. É possível chegar a alguma resposta, mas eu deixo você livre para dizer as suas impressões e as suas angústias, e como tem sido essas últimas horas, a partir do momento em que o Irã abriu um ataque com mísseis contra Israel, direcionado, sobretudo, a Tel Aviv e a Jerusalém. Bom, eu posso te falar que desde o dia 7 de outubro, eu acho que muitas coisas mudaram no ponto de vista, não só meu como mulher, como israelense, como mãe, como judia, no meu ponto de vista. Eu moro aqui já fazem 27 anos, quase 28, e eu morava, quando eu fiz ali, eu morava perto do sul do país, num kibbutz, ou seja, meu kibbutz também foi atacado no dia 7 de outubro, infelizmente quatro pessoas foram assassinadas, e eu conheço 12 pessoas que morreram, inclusive o brasileiro que estava sequestrado, o Michel Nissenbaum, desde então muitas coisas mudaram, e já é a segunda vez que o Irã ataca o Estado de Israel, a primeira vez foi no dia 14 de abril, que na verdade naquele momento não tivemos em Tel Aviv nenhuma sirene, mas hoje sim, hoje inclusive tivemos, eu tive, como eu te disse, eu moro em Rishon, eu tive mais ou menos umas quatro ou cinco sirenes, uma atrás da outra, e cada sirene eu tive que ficar 10 minutos no quarto de bombas. Dá para se conviver com culturas diferentes, Israel é o único país no Oriente Médio que é democrático, e que vive e respeita todas as religiões. Em Israel não somos só judeus, tem os cristãos, tem os shaquersis, tem os árabes muçulmanos, tem os beduínos, tem tantas religiões aqui que a gente respeita e a gente convive, você anda, você pode perceber que a gente é um país democrático e que respeita, os árabes aqui podem viver livres em relação à sua religião e à sua cultura, aqueles que são mais religiosos, aqueles que são menos religiosos, ninguém vai e fala, não, você não pode ir assim, você tem que ir assado, você tem que andar assim ou tem que andar de outro jeito, ninguém. Você anda no ônibus, você pode ver uma pessoa, uma mulher religiosa, super ultra-ortodoxa e do lado uma árabe com a halabea na cabeça, quer dizer, é um país que respeita as culturas e as diversidades que ele tem. Eu posso te dizer que como mãe, desde o dia 7 de outubro, como uma mãe que tem uma filha no exército de Israel hoje em dia, o meu coração sempre fica mais apertado quando existe um pouco mais de ação, um pouco mais de medo e coisas que acontecem em volta, como hoje e como nos últimos tempos. Hoje a gente está às vésperas do ano novo judaico, amanhã a gente comemora o ano novo judaico, quer dizer, amanhã todas as casas supostamente irão estar cheias de convidados e de familiares para a entrada do novo ano judaico. E eu estava no meio da cozinha, cozinhando para as festividades quando tudo começou. Não é uma coisa que eu fiquei assustada ou não, porque o exército já tinha avisado umas duas horas antes que provavelmente iria ter um ataque e que é para a gente ficar perto dos quartos antibombas ou de lugares que a gente possa estar embaixo da terra normalmente, que são esses lugares quando tem ataques. Foram 150 mísseis em mais ou menos 40 minutos. Estão dizendo que provavelmente vão ter mais mísseis. É uma guerra, é mais um ponto aberto para uma guerra, quer dizer, a gente está hoje em dia praticamente em oito pontos em guerra com os árabes, que é no Líbano, em Gaza, o Irã, no Iêmen, no Iraque e todos os proxys do Irã que estão em volta, que atingem e jogam mísseis cada dia para cá, dia sim ou dia não, às vezes sim, às vezes não. A gente tem mais de 100 mil pessoas que estão fora das casas há mais de um ano, que são os moradores da parte norte do Brasil, desculpa, da parte norte de Israel e da parte sul do país e ainda a gente tem 101 reféns que estão em Gaza, entre mortos e vivos. Então, a gente está ainda numa guerra e é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia há quase um ano. Você falou do respeito da diversidade religiosa, da diversidade sexual, de sexualidade, que isso existe e é uma marca de Israel, apesar de ser um Estado judeu, respeitar aquele que não é judeu e aquele que não é considerado um ortodoxo nas condutas, nos costumes. E o Brasil é um país majoritariamente cristão. Posso dizer que entre católicos, protestantes, evangélicos e espiritualistas, que também acreditam em Cristo, o Brasil tem 80% da sua população que é cristã. E muitos cristãos peregrinam até Israel para conhecer Jerusalém, para conhecer a Igreja da Natividade, por exemplo, já é mais difícil que não fique em Jerusalém e os árabes dificultam o acesso, que é ali na região da Galiléia. Mas em Jerusalém, onde nós temos o caminho que é chamado de Via Cruzes, a igreja que foi construída sobre a gruta onde Jesus foi sepultado e ressuscitou, tudo isso é mantido por Israel, pela força policial tática de Israel e permite que os cristãos conheçam esse lugar tão sagrado, não só para o judaísmo, mas para o cristianismo. Aí vai a pergunta, se os palestinos, os iranianos, se os islâmicos fossem os responsáveis pela segurança de Jerusalém, os cristãos, como os cristãos brasileiros, poderiam peregrinar por esses locais sagrados? Eu acho que a peregrinação iria ser muito mais difícil. Eles iriam, com certeza, colocar algum obstáculo no meio do caminho. Não só Jerusalém é aberta, como você sabe, também no norte, na área de Tibérias, que tem também para os evangélicos, para eles se bautizarem, também é tudo muito aberto e tem vários. Quando o país está numa situação normal, eu acho que tem dezenas, milhares de pessoas que visitam Israel, católicos, evangélicos, enfim, de todas as religiões, independente de credo, cor e religião, e vêm para conhecer os lugares sagrados, porque Israel é um país que tem vários lugares sagrados. Para você ter uma ideia, no contrário, quando eu, por exemplo, tenho vontade de conhecer a tumba dos meus patriarcas, que fica em Hebron, e para poder ir, eu preciso autorização do exército, eu preciso segurança, eu preciso que me acompanhe, eu não posso ir quando eu quero, por quê? Porque Hebron é um lugar que está cercado de árabes, e eles podem, do nada, vir me atacar e fazer um atentado, ou qualquer outra coisa do gênero, como já aconteceram em outros lugares também, na tumba de José, mais de uma vez já teve atentados, e já tiraram pedras, enfim. Então, eu acho que se os árabes fossem os responsáveis pelos lugares sagrados, tanto do cristianismo como do judaísmo, em outros lugares, seria muito mais difícil a peregrinação. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço, neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir, se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir, o segundo C é comentar, o terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba, sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, a Pombo Correio, não é Pombo Correio do banheiro, é o Pombo Correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração, assim permitir, contribua, com este programa, que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.